Colegas Olha o tamanho do meu caixa de banana maçã Primeiro caixa da minha torceira de banana De uma descuidadinha começou a amarelar Apanhar o bichinho agora e guardar, né? Vai ser doce igual ao meu, olha aí, beleza Aí olha a torceira de banana Eu vi o rio dela uma vez por semana Tá aí, pessoal Curta o vídeo e inscreva no canal, Deus acima de tudo Deus seja louvado, vamos continuar mostrando os vídeos aí